E me fala uma dica pra quem tá assistindo a gente e tá falando assim Ah, eu queria muito ter esse corpo da Carol. Como que eu faço? Você tem algumas dicas pra passar sobre corpo? Ah, eu acho que corpo é dedicação, sabe? É se dedicar. É claro que eu sempre tive uma genética boa, assim, até antes do pânico. Quando eu não me dedicava tanto, quando eu não sabia o que fazia bem, o que fazia mal. Achava que eu podia comer de tudo se eu treinasse, que eu ia ficar com corpo legal. E eu tinha um corpo legal, mas não era tão legal quanto hoje, que eu sei me cuidar, sabe? Que eu me dedico, que eu sei o que faz bem, o que faz mal. O que eu posso comer, o que eu não posso. Treinar. Tudo é dedicação, corpo. É um conjunto, sabe? Não é só achar que vai tomar um suplemento e que vai fazer milagre. Não faz. Não tem milagre, não. Você tem que tomar o suplemento, mas você tem que treinar. Você tem que manter uma dieta saudável. Você pode comer de vez em quando? Pode, mas sabe que no outro dia você vai ter que compensar. Treinar ou ter uma vida mais saudável, assim, regrada. E é bom ter sempre um acompanhamento de um profissional também. E você tem? Quais profissionais te acompanham? Tenho nutricionista, endócrino. É uma galera que cuida. Rafael Angelim, beijo amigos. Isso aí, é importante. Com o personal já, hoje em dia eu não treino mais com o personal, que eu gosto mais de fazer essas aulas, assim, de bike, de funcional. Você gosta mais de coletivos? É. Aí de vez em quando eu faço uma musculaçãozinha, mas como eu já treino há muitos anos e já, né, sei mais ou menos o que funciona pra mim e o que não. Não sou uma profissional, claro que não, mas eu sei o que funciona pra mim, o que eu posso fazer ali. Então, eu faço sozinha, eu gosto mais, assim, de botar meu fone na academia, sabe, não ter que conversar com ninguém, ficar de boa lá, treinando. Faço meu treino, daí eu vou embora. Ou eu faço essas aulas coletivas, assim, com música também, que eu amo. Não, você é uma menina linda, né? Imagina a Carol na academia com fone, não querendo conversar. Você é muito assediada? Como que é a sua vida no dia a dia? Ah, não muito, porque eu acho que eu não dou muita abertura, sabe, eu sou muito séria, assim, muito fechada. Então, acho que os homens têm medo até. Na época que eu tava solteira, que eu ia pra balada, eu ficava indignada, porque os caras não chegavam em mim. Eu não sei se tem medo. Meninos, o que é isso? Se assusta, eu não sei o que é isso. Tem medo de levar fora, os caras não chegavam. E às vezes eu tava paquerando, assim, um carinha na balada e tal, aí eu olhava e tal, dava sorrisinho. O cara não chegava. Eu tinha que chegar. Aí, se eu tiver que chegar no cara pra ficar, olha, meu filho, eu prefiro não ficar, eu prefiro ficar sozinha. Porque eu ter que chegar em homem pra me é o cúmulo. Não, acho que o homem, o mínimo que ele tem que ter é a atitude. Viu, trouxas? Pior ainda é quando o cara pedia pro amigo chegar. Ah, não. Isso aí eu... Aí eu queria morrer. Isso aí, tipo, meu amigo quer te conhecer. Não, eu queria morrer. Ou então, no outro dia, eu mandava mensagem no Instagram. Ai, você tava lindão. Eu fiquei te olhando a noite inteira. Porra, por que que ficou só olhando, não chegou? Sim, mas hoje eu já tô sem cílio, demaquilada, de... De ressaca. De ressaca. Já peguei outro. Inclusive, dá licença, chega. Você já teve que chegar num cara que você tava muito afim? Ai, não. Não. Nunca chegou? Eu prefiro não. Se o cara não tem atitude pra chegar em mim, eu nem... Eu já perco o interesse. Com o seu bofe agora, como é que foi esse atual? Então, esse atual é muito curioso. Porque assim, a gente se conhece há 14 anos. Quando eu era nariguda, sem peito, feiosa. Antes do pânico, isso, antes da fama, eu trabalhava num clube de pôquer. E ele jogava lá. E eu sempre achei ele gatinho e tal, né? Sempre dei umas olhadinhas, mas ele nunca me deu bola. Nunca chegou em mim. Olha. Nunca deu bola. Ele namorava na época, por isso. Ah, por isso. Então tá explicado. Ele era um cara respeitador, honesto, né? Fiel. Honesto, mas dava umas olhadas que a gente sabe. Ele não me dava bola, assim. Eu até dei umas paqueradinhas, assim, mas ele não me deu ousadinha. Então, aí deixou pra lá. E passaram-se 12 anos, né? Dois anos atrás que a gente se reencontrou. Eu achei ele no Instagram. Eu tava conversando com uma amiga, lembrando, assim, dos tempos antigos. E aí a gente falou nele. Eu disse, nossa, verdade, né? O Gustavo, vou seguir ele aqui no Instagram. E ele tava me seguindo no Instagram. Aí eu segui, a gente começou a conversar, trocar ideia. Ele se encontrou. Aí você mandou, oi, sumido. Não, eu só segui. Eu só segui. Aí ele foi e me mandou, ui, aí, tudo bem e tal. E a gente começou a conversar, vários papos, falar sobre signo. Homens, querem conquistar mulheres? Falem sobre signos que a gente ama. Fala sobre isso. Rende assunto, né? Qual que é o seu signo? Peixes. E o dele? Câncer. Mas dá certo? Dá. Peixes é super fofinho, romântico, assim, né? Sonha com o príncipe encantado. E o canceriano é mais sensível. Também é romântico, também é carinhoso. Deu mete. É, aí dá bom. No Instagram, você já recebeu muita cantada no Instagram? Como que é o teu Instagram? Você recebe rola? Como é? Ah, muita. Muito. Mas é no Facebook, que hoje em dia o público masculino é mais no Facebook. É, né? Então eu recebo bastante nudes lá. Por isso que eu nem abro as mensagens lá. Não, não vale a pena. É, mas de vez em quando... Mas você já recebeu alguma mensagem que te valeu a pena? Que você falou assim, puta, que bom que eu abri essa... Sei lá, veio uma mensagem de um rabino. Ai, muito legal o teu trabalho. Sei lá, alguma coisa legal? Ah, eu sempre respondo assim. Eu sempre olho as mensagens. Quando tem mensagens legais, assim, de fãs, né? Ou até de trabalhos. Muitas vezes fica ali nos directs. E aí eu respondo, eu posso contar também a assessoria. Quando é uma mensagem bonitinha de um fã, de um admirador, de uma admiradora, também tem muitas mulheres que eu admiro. Uma que você, que te marcou, que você achou assim, puta, que legal receber. Sei lá, o momento que você tava triste. Ai, tem muitas, muitas, né? Os fã clubes, eles são demais. Família Narizinho, amo demais vocês. Eles são incríveis, assim. Eles mandam cada depoimento, assim, que a cada dia eu ajudo eles de alguma forma, sabe? Seja em coisas, assim, básicas pra mim. Dar um bom dia, dar um sorriso. Eu alegro a vida deles de alguma forma. É tão gostoso receber essas mensagens, assim, de carinho. Você usa bastante os stories? Fala com eles? Bastante, sim. E você, toda hora, tá postando alguma coisinha. Sim.